Marina Rui Barbosa e Amalim Deus Salve o Rei Foto, reprodução, nos próximos capítulos de Deus Salve o Rei, Amália, Marina Rui Barbosa, descobrirá que Catarina, Bruna Marquezine, manipulou Isis, Isis Pessino, para que a moça acusasse de bruxaria. A partir daí, a plebeia planejará usar a jovem como testemunha para desmascarar a vilã. Tudo começará quando Amália ceder a Isis um todo para usar em sua barraca na feira. Grata, ela pedirá desculpas à mocinha por tê-la deixado em maus lençóis. A mulher de Afonso, Romulo Estrela, dirá que já perdoou tudo e as duas se lembrarão a passagem do Inquisidor por Montemor. Isis revelará que passou a desconfiar da irmã de Tiago, Vinícius Red, quando um livro de bruxaria foi encontrado na casa dela. Intrigada, Amália perguntará se a jovem sabe quem deu a dica para o Inquisidor. A moça responderá que foi Lucila, Carolina afirma, foi aquela moça que trabalha no castelo. A dama de companhia da rainha. Leia mais, Amália armará plano para destruir Catarina. Catarina pedirá a Afonso em casamento. Catarina arruinará plano de Amália. Eu sabia que aquela desgraçada estava por trás disso. Isis, você foi usada. Catarina te manipulou através da Lucila. Ela tentou me matar queimada numa fogueira. Constatará Amália, revoltada. Em seguida, a plebeira procurar Selena, Marina Munchen, para pedir ajuda. A capitã informará que, se Isis contar o que sabe a Afonso, ele poderá abrir uma investigação oficial. A dupla, então, pensará em levar a moça ao castelo para testemunhar. Siga a coluna nas redes no Twitter, arroba Patricia Kogut no Instagram, arroba a coluna Patricia Kogut no Facebook, Patricia Kogut ao Globo.